Muito obrigado pela liderança do PSD, Tiago Peixoto. Enquanto sobe na tribuna, Sandro Alex, que estamos sentindo falta de V. Exª. Obrigado, Presidente, senhoras e senhores. Eu quero, primeiramente, agradecer a CESPRO pela homenagem prestada a mim na noite de ontem, ao prêmio AcesPRO 40 anos, desejar boa sorte à nova diretoria e dizer que nós estamos aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia prestando a nossa obrigação, a nossa função parlamentar e legislativa. E também quero agradecer ao Ministério da Saúde pela formação de um comitê tripartite para cuidar dos avanços do Hospital da Criança da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Dessa forma, o município, o Estado e a União vão colocar atribuições, metas para cada um dos entes e colocar em pleno funcionamento um hospital da criança que atende toda a região e que é hoje o grande objetivo do prefeito Marcelo Rangel. Então, agradeço ao Alexandre Teixeira, do Ministério do Paraná, e ao ministro Ricardo Barros, aqui em Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.